Relatório da Agência Nacional de Aviação Civil revela, entre 2000 e 2008, a taxa de acidentes aéreos com vítimas fatais nas rotas comerciais brasileiras foi de 1,76 para cada 1 milhão de voos. O número é quatro vezes maior que a média mundial. Mas especialistas no setor apontam que a ANAC vem fazendo a lição de casa e que agora o país está de novo no caminho para voos mais seguros. As últimas duas grandes tragédias aéreas do Brasil derrubaram o país no ranking mundial da segurança aeronáutica. A queda do avião da Gol na Amazônia em 2006 e o acidente com o avião da TAM em Congonhas no ano seguinte resultaram na morte de 353 pessoas. Segundo o relatório da ANAC, entre 2000 e 2008, a taxa de acidentes com vítimas fatais nas rotas comerciais brasileiras foi de 1,76 para cada 1 milhão de voos. Quatro vezes maior do que a média mundial, que é de 0,4. Nos países da América do Sul, o índice de acidentes caiu para 1,04. Ainda assim superior à média dos países da América do Norte, 0,26 e da Europa, 0,39. O pior índice foi o da África, quase 5 acidentes fatais para 1 milhão de voos. Para o engenheiro aeronáutico e professor da USP na área de transportes aéreos, Jorge Eduardo, entre os fatores que influenciaram para aumentar a insegurança aérea, está a substituição do extinto DAC, comandado por militares pela ANAC em 2006. O que aconteceu no Brasil foi que houve, no passado, e não é desse governo, mas enfim, houve incontigenciamento de verbas na parte de controle de tráfego aéreo e houve indicações políticas na gestão da ANAC. Isso resultou, de uma certa forma, numa tensão muito maior por parte da ANAC inicialmente na parte econômica do que na parte de segurança. Logo depois do acidente, o governo mudou a postura, indicou uma diretoria técnica profissional para a ANAC e os resultados já estão se fazendo ver. A divulgação desse relatório é a prova disso. Segundo a ANAC, apesar das estatísticas apontarem hoje um cenário desfavorável, a tendência é de melhora nos próximos anos. O relatório é uma exigência das agências internacionais de aviação. Ele vai servir como instrumento para direcionar as ações de fiscalização da ANAC junto às companhias aéreas. O relatório já aponta melhorias no sistema no ano passado. Em 2008, não houve nenhum registro de morte em acidentes com aviões comerciais no Brasil. Então, eu tenho certeza que a fotografia é uma fotografia de retrovisor. Nós estamos vendo uma coisa que passou. Nós não estamos vendo o parabrisa, o que vai acontecer. Então, eu me sinto muito confiante, dizer, eu me sinto seguro em entrar de avião. Eu confio e tenho certeza que o governo está atuando agora, agora nesse sentido. A fiscalização da ANAC em questões de segurança deve aumentar nos aeroportos, nas companhias aéreas e até nas escolas de formação de pilotos. Mas o resultado disso só vai se perceber daqui a algum tempo. Porque para você aprender errado, é muito fácil. Corrigir o erro é que é difícil. E não é só o erro dos pilotos. É o erro também da má administração da parte técnica de algumas empresas. Nos aeroportos, alguns passageiros dizem sentir melhorias no sistema de segurança dos voos. Eu continuo viajando normalmente para Congonhas, mesmo em períodos de chuva. Sempre há uma informação, eu diria, mais detalhada, até dos próprios pilotos, né? Com relação ao clima, condições de voo, condições de pouso. E sempre que necessário, me pareceu que os pilotos, eles tomam a decisão de transferir os pousos para aeroportos mais próximos, como Guarulhos e até Viracopos.